A satisfação mais cedo do que eu imaginava Olha, o que é que o carro de minha psilha? Sabe aquela menina, minha aluna, que foi de... Ixi, olha ele, olha Olha, só que ela é minha aluna, do projeto, que foi soltar alimentos Eu tô tendo um rolo com ela, sabe? Aí eu falei pra ela Você nunca mais falou do Dário, aí eu falei pra ela assim Vocês não querem nem saber dele, você não sabe o que foi que ela aprontou Olha o outro, o outro, deixa o seu zé, deixa o seu zé Olha, só uma pontinha Olha, olha Eu tô falando, porque eu já tinha conversado com o senhor Eu já tinha conversado com o senhor, que quando o senhor fosse comprar o barco, falasse comigo, não foi? Quando o senhor for comprar, fale comigo, viu? É não, senhor velho É não Seu irmão não é disso, não Eu acho que não É que é securante É seu irmão, né? Aí tem esse pecado Todo, todo, todo um Traí, né? Com o senhor Eu não me tenho Eu não tenho mas agora isso não foi água de chuva não acho que a hidrelétrica soltou água olha, foi outro olha 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 rapaz, ligue eita eita é o mesmo o lar é 48 eita 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 O que é isso?